A gamificação no modelo de aprendizagem ativa pode ter o seu lugar. Porquê? Porque a aprendizagem ativa é divertida. E o que é que fazemos em aprendizagem ativa? Fazemos esses jogos, mas sem o digital. E, portanto, quando a criança tem, durante o dia, imenso tempo, a criança, o jovem ou o adulto é indiferente, tem espaço e tempo para jogar com materiais, jogar e é dentro desta forma de jogar, de criar, de brincar, que aprende literacia, que aprende dentro dos programas curriculares portugueses, matemática, português, física e química, seja o que for. Depois, o processo de gamificação é o quê? É um momento em que a pessoa sozinha ou em conjunto consolida, com brincadeira também, aquilo que já fez no ativo. Eu percebo que assusta a gamificação aos professores porque vêem a gamificação ao lado da palestra. Acontece que eu não vejo lugar para a palestra na educação. Portanto, diríamos que tirávamos mais ou menos 80% do tempo, que são palestras, depois há o tempo das fichas, que eu acho que podem estar totalmente integradas na aprendizagem ativa. A forma como proponho a introdução das fichas, que não têm nada que acabar, os próprios manuais, eu sei que há imensos movimentos contra os manuais, não me faz confusão nenhuma que existam, desde que sejam de qualidade, mas que existam dentro de um contexto. Ou seja, se eu faço uma atividade de aprendizagem ativa, com materiais, com desafios, em que o aluno vai mais longe na sua aprendizagem, a seguir há um tempo de consolidação, sem dúvida. E podemos estar a treinar, não tem problema nenhum, e podemos estar a ver se vamos mais longe. E depois há assuntos que começam a ser mais abstratos e que precisam, por exemplo, dentro da matemática, de muito treino, de muita experiência. Ok, e aí todo o processo de gamificação pode ajudar imenso, como o processo de autoavaliação. A pessoa vai realizando uma série de exercícios, por si mesmo, vai mais longe, percebe se aquilo foi certo ou errado, aparecem-lhe estratégias diferentes para ver o seu pensamento, e o professor diz, então e agora? Eu não tenho papel? Claro que tem. O meu papel mais importante do mundo, que é estar ao lado, a apoiar, a perceber em termos emocionais o que é que este adulto, esta criança, este aluno precisa, a dar-lhe novas estratégias, a conversar com ele, a fazer aquilo que é a metacognição, não é? Vamos conversar sobre o que é que acabaste de fazer, aonde é que chegaste e aonde é que não chegaste, porque é que falhaste, o que é que podes fazer melhor, quais são outros caminhos que tu podes procurar. E portanto, o professor liberta-se de ter o conteúdo dentro dele, porque esse conteúdo verdadeiramente já existe neste momento em todo o sistema digital, e ganha o seu papel fundamental. Portanto, eu acho que tudo o que existe de conteúdo é essencial. Portanto, eu juntaria a aprendizagem ativa com a gamificação, e o papel do professor seria absolutamente excepcional. Não precisaríamos de robôs feitos pessoas nas salas de aula, faz-me alguma confusão. Eu acredito que venha a ser o futuro, que ainda seja um passo que eu também tenho que evoluir, mas dentro da minha área de expressão de desenvolvimento socioemocional, há aqui uma parte que ainda precisa de algum desenvolvimento. Neste momento eu acho que ainda não estamos capazes disso. Mas para os dias de hoje, enquanto toda essa área da robótica está também a ser desenvolvida, eu preferia ter professores a fazerem aprendizagem ativa em espaços organizados para tal, e um processo de gamificação a apoiar esta aprendizagem ativa, que pode ser extraordinário no trabalho, até na motivação complementar, que dá à criança, ao adulto, ao jovem, para ir mais longe. Portanto, acho que facilmente encontrávamos aqui um modelo que agradasse muito aos jovens, que lhes desse muita autonomia. Por outro lado, eu acho que o número de horas que neste momento o Ministério exige que estejam as crianças com um adulto dentro de uma sala de aula, também já faz parte do passado, porque vimos agora com o online, que até foi necessário reduzir estes tempos, e que a grande dificuldade do online é aquilo que diz, é que muitos dos professores, não foram todos ainda bem, mas muitos dos professores trouxeram para dentro do online aquilo que eram as suas aulas tradicionais. Eu assisti a uma situação que, enfim, me fez ficar mesmo muito, enfim, admirada, que foi uma professora que numa destas aulas online, um grupo de alunos começou a desligar a câmara, os outros falavam alto, e ela de repente diz, olhem, é assim, eu vou-vos levar à direção. E de repente parou e disse, há direção, mas agora não há aqui a direção, mas eu vou-vos arranjar uma forma de vos levar à direção. Eu pensei, uau, é transmitir-lhes de uma forma, pegou e trouxe de tal forma que até como é que ia agora levar, não é, esta expressão de levar o aluno à direção. E pronto, portanto, eu acho que obviamente que o digital não é pegar no transmissivo, como não foi os quadros interativos. Eu fui muito criticada quando chegaram os quadros interativos e disse, não, na raiz não entram quadros interativos. Eu não tenho nada contra os quadros interativos, mas aquilo que aconteceu foi a tentativa de se mostrar que estávamos a realizar a aprendizagem ativa, porque de um quadro de ardósia se tinha passado por uma coisa que era interativa, não é, e que no fundo não trazia em nada este processo de ensino-aprendizagem em que a criança é construtor da sua própria aprendizagem, não é. O aluno, o próprio adulto, tem que ser construtor da sua própria aprendizagem. E portanto, quando não é isso que acontece, não há digital que nos valha, não é. Agora, o que eu acho é que o digital está a provocar o professor, está a dizer, palestras mais não, exercícios que já temos a resposta e que escondem a solução ao aluno para ele não ver, mais não. Deixem, libertem o conteúdo, porque a ditadura terminou, e portanto, deem acesso livre aos conteúdos e tenham o vosso lugar central. Eu não dispensaria nenhum dos meus professores num sistema digital. A mim não me faz confusão nenhuma uma ardósia, não é. O problema é o papel que lhe deram. Tudo numa sala não me faz nenhuma confusão. Uma ficha, um manual, todas estas coisas que há lutas. Uns não querem manuais, escrevem os seus próprios manuais. Os outros não querem fichas, porque as fichas não sei o quê. Mas tudo é possível. O problema é que estas coisas ocuparam um lugar central. E nenhuma delas, no pré-escolar obviamente, que acho que nenhuma ficha faz sentido, mas a partir do primeiro ciclo, se tiver que ser, podemos conviver com isso. Não acho que sejam essenciais, mas podemos conviver com isso. O problema é que eu acho que a forma de nos enganarmos todos uns aos outros é cada um comprar uma luta diferente. A luta comum deveria ser acabar com os exames, acabar com os números clausos e a partir daí libertar as pessoas para, ok, o que é que eu preciso aprender para estar preparado, para ir, por exemplo, para a faculdade, como para outros cursos tão nobres como as idas para uma universidade. Mas, ok, eu quero ir para este curso, o que é que eu preciso saber? E o próprio curso dizer, também nós vamos mudar, porque o ensino superior também tem que fazer toda esta mudança e para se vir a desenvolver este tipo de trabalho, eu acho que são precisas estas competências. Vamos ver quem é que tem estas competências ou quem é que nós podemos ajudar nos famosos campos de desenvolvimento de competências. Quem é que nós podemos ajudar a que desenvolva estas competências para ter estes lugares? Eu acho que é a área onde, se fosse eu a Ministra da Educação, chamaria um grupo de especialistas para refletir com muito cuidado, com muita seriedade, sobre a nova reorganização do programa curricular. Eu acho que precisamos de especialistas nesta área e a minha ideia é que nós precisamos de momentos de integração e precisamos de alguns momentos de trabalhar sobre especialidades. Ou seja, parece-me que se compartimenta cedo demais, tenho a grande esperança que esse seja o primeiro processo que se consiga ver, que é esta não compartimentação tão cedo na educação das crianças. Sinto que, por exemplo, aquilo que diz da matemática tem aqui várias áreas. Ou seja, nós para sabermos matemática em profundidade, e a matemática continua a ter um papel muito importante, pelo menos na forma como a sociedade ainda vive, e aí é dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia na sociedade, há trabalhos que têm que ser feitos em profundidade muito específicos. O que é que a aprendizagem atriva nos traz? É a ideia de que mesmo quando se faz esta compartimentação, se pode logo fazer a implementação destes conteúdos na prática e rapidamente sair deste momento mais específico para fazer um momento de integração. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que nós podemos continuar a ter algumas compartimentações, não precisamos de tantas. Acho que seria fundamental que ao longo do dia do aluno houvesse momentos de trabalho, de integração. Ou seja, que o processo se inverte-se. Nós temos grandes desafios, começamos por um desafio que trabalhamos, como por exemplo o de encestar uma bola de basquete. O que é que sobre isso nós precisamos de saber? Vamos compartimentar e vamos saber mais em profundidade sobre isso e depois vamos voltar a esta visão mais macro. Ou seja, eu acho que no dia-a-dia da criança e do adulto, do aprendiz, deveria haver esta preocupação de vamos em profundidade estudar este ponto e depois vamos integrar isto no nosso dia-a-dia e numa visão mais macro do saber. O iScope também sobre isso tem algumas palavras a dizer até na forma como faz a formação de adultos em que os módulos da formação de adultos também são feitos em workshops onde há um desafio inicial que no fundo põe aqueles alunos em desequilíbrio. Depois, perante esse desequilíbrio há a ideia de que há que conversar e ir mais longe no grupo sobre o que é que este desequilíbrio nos provocou. Depois há a introdução de alguma informação nova que pode ser através de todas estas áreas digitais como pode ser alguma partilha do próprio adulto de experiência que tenha tido já com esse conteúdo. Depois há a aplicação prática deste conteúdo ou seja, como é que nós podemos conhecer melhor e tornar-nos mais especialistas sobre esta parte específica que estamos a ver e ok, agora que já dominamos isto como é que vamos implementar isto? Como é que vamos implementar no nosso dia-a-dia ou como é que vamos implementar na sociedade ou como é que vamos implementar para ir mais longe, por exemplo, no encestar de uma bola de basquete. E portanto, o próprio iScope com os adultos dá-nos a noção de que isto é possível. Agora, eu acho que o estudo dos programas curriculares é algo muito sério. É algo que não pode ser decidido. Eu não me sinto capaz de tomar uma posição sobre o que é que poderia ou não ser continuar a ser compartimentado. Tenho uma certeza de que aquilo que existe é muito mau e acho que precisamos de refletir em conjunto sobre o que compartimentar e o que não compartimentar e de que forma tornar o dia-a-dia num processo misto entre trabalho de projeto investigação e análise muito específica de determinados conteúdos. Mas não me faz problema nenhum, nenhuma confusão, que também se trabalhe em conteúdos específicos de forma a que as pessoas se tornem muito competentes em determinadas áreas desde que as integrem num saber depois mais geral.